Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar mockups dentro do Figma. Olá, eu sou a Lari Tedeschi e seja muito bem-vinda e bem-vinda a Panamericana. Existem muitas formas de criar mockups dentro do Figma, mas hoje eu vou estar mostrando como criar utilizando o plugin Artboard Mockups. Então, com o seu design file aberto, você vai vir aqui em cima e acessar a área de plugins. Aqui é só pesquisar pelo plugin, é esse plugin aqui que já apareceu para mim, então você pode clicar e ele já vai abrir. Vocês vão ver que dentro desse plugin existem muitas opções aqui pagas, então elas estão com cadeado, mas se você não quiser pagar pelo plugin, é só vir aqui em All e selecionar os itens que são free. E dentro dos itens free a gente tem diversos mockups, então é super tranquilo utilizar somente a versão gratuita. A gente consegue até selecionar aqui o tipo de vista que a gente quer, então se a gente quer de cima ou de frente, e aqui também o tipo de mockup que a gente quer. Então nesse caso eu estou na parte de eletrônicos, mas a gente tem impressos, a gente tem roupas e diversas outras categorias aqui. É muito legal esse plugin e muito completo. Eu vou dar um exemplo aqui de como funciona para vocês entenderem. Então vou selecionar aqui o print e vou selecionar algum mockup para eu testar aqui. Então basta você escolher dentre os que estão aqui, clicar nele, então vou selecionar esse primeiro, e vocês vão ver que ele já vai abrir, isso vai variar de acordo com o mockup que você selecionar, tá? Tem alguns que vão abrir menos frames, mas de modo geral ele vai abrir um frame e um outro frame aqui que seria o frame final. Nesse caso ele abriu vários aqui, então ele está mostrando que a gente precisa configurar várias coisas. A gente tem aqui a cor lateral aqui, provavelmente dessa lateral aqui, depois a gente tem aqui card 2 design, então vai ser algum card aqui, acredito que seja esse. A gente tem que renderizar para testar aqui qual vai ser qual nesse caso, né? Ele não tem nenhuma indicação. Então eu vou colocar uma cor aqui nesse frame. Então quando ele diz color é porque você precisa selecionar uma cor. Quando ele diz design é que você pode colocar todo o seu design, então por exemplo a logo desse cartão de visitas. Então vou colocar uma cor aqui e vou colocar uma cor aqui para a gente identificar. Vou deixar branco mesmo. E agora é só selecionar esse frame e clicar aqui em render selected frame. Clicando aqui ele já vai renderizar e já vai aparecer lá essa configuração específica que você colocou. Então essa aqui é a 2. Provavelmente esse aqui é o card 2 também. Então eu posso, por exemplo, colocar o meu design aqui. Eu vou colocar da mesma cor só para que a gente consiga visualizar. E vou colocar um texto aqui, como se fosse a logo do meu cartão de visita. Então eu vou colocar aqui só para simular uma logo do cartão de visita. E agora eu vou clicar aqui no card 2 e eu vou clicar render selected frame. E daí ele já vai renderizar ali ó. Errei. Aqui era o card 1. Aqui era o card 2. Aqui é o 1. Ou o 1 ou o 3 né. Vamos ver. Então eu vou testar aqui. Vou deixar esse aqui preto. Ó, já apareceu lá. E o legal é que ele é super rápido e bem tranquilo. Então a gente não precisa ter uma máquina muito boa para fazer funcionar esse plugin. Ele é bem tranquilo. Vai rodar provavelmente em qualquer computador. Então ó, terminei aqui e clico em render selected frame. Ó, agora sim acertei. E assim você vai renderizando cada parte. E como eu disse, toda essa estrutura né, de modo geral, basicamente vai funcionar dessa forma. Então a gente vai ter o frame final e antes a gente vai ter os frames para configurar. Tem alguns mockups que a gente tem um frame só. Tem alguns mockups que tem mais frames como esse. Tudo isso vai depender do mockup que você escolher. Mas de maneira geral é bem simples. Só posicionar o seu design em cada frame, selecionar e clicar para renderizar. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de acessar o site da Panamericana para conhecer mais sobre nossos outros cursos de Figma e Design. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal.